A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o texto final do projeto de lei orgânica da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre esse tema. Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou o Glaudimar Pedrosa e antes de começar esse vídeo, queria te pedir para deixar o like aqui, essa é a forma de você me ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas e fazer o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Então bora para o conteúdo então, sem mais delongas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o texto final da lei orgânica da Polícia Civil. Em novembro do ano passado, o governador enviou para a Assembleia Legislativa um texto que não havia sido discutido com a categoria e não agradava a grande maioria das pessoas ali que tiveram contato com esse texto. Afinal de contas, foram mais de 600 emendas ao texto original, até que se chegassem aí no último dia 24 de junho, nesse texto que definiram aí como o texto final do projeto da lei orgânica da Polícia Civil. Depois de muita discussão com a categoria, através dos representantes, o sindicato chegou ali para olhar o texto, para dar opinião, para discutir sobre o tema, os legisladores, os deputados, enfim. Enfim, chegou-se agora num texto final após realmente uma grande discussão, um grande debate sobre o tema. Alguns aspectos eu já vou até falar aqui, mas como o projeto de lei é muito extenso, é conteúdo aqui para o canal para mais de um ano. Afinal de contas, aqui o canal eu falo justamente sobre a Polícia Civil, principalmente a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E a lei orgânica é justamente tudo o que existe sobre a estrutura, sobre o órgão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então essa lei orgânica vai ter informação para a gente falar aqui um ano, dois anos inteiros aí para vocês. Uma das coisas que a lei orgânica visa criar é uma maior autonomia financeira orçamentária na instituição, na Polícia Civil, para não ficar dependendo aí sempre que vence um contrato, renovar o contrato, vai ter um orçamento próprio. Eu estou dando só um exemplo aqui de uma das coisas aí que é importante ter um orçamento próprio aí, não ficar dependendo de política. A lei orgânica traz também alguns benefícios aí, só que alguns benefícios vão depender de lei complementar, ou seja, vai ter a previsão de determinado benefício ali, só que vai depender de uma lei complementar ser aprovada para que esse tal benefício entre em vigor aí, ou seja, algumas coisas não terão prazos para que comecem a surtir os seus efeitos imediatamente. E com relação às promoções, o projeto de lei orgânica visa priorizar as promoções por antiguidade. Atualmente, as promoções por merecimento, elas têm o maior peso, quando comparado ali a quantitativa de vagas para promoção, tem o maior peso quando comparado com a promoção por antiguidade. E o projeto de lei orgânica aí vai inverter esse percentual. Agora, dois terços aproximadamente das promoções serão por antiguidade e um terço será aí por merecimento. Permanece as regras aí do merecimento, só que com um peso maior aí na promoção automática, de acordo com o tempo de serviço. Outra coisa que a lei orgânica trata é o adicional por tempo de serviço. Não tem o triênio que acabou no estado do Rio de Janeiro? Enfim, o triênio é uma lei estadual. O adicional por tempo de serviço vai estar dentro da lei orgânica da Polícia Civil. Ou seja, acabou o triênio da lei estadual, mas dentro da Polícia Civil tem o adicional por tempo de serviço com as mesmas regras do triênio. Ou seja, acabou lá, mas continua aqui. Entendeu? Eu sei que não dá para falar de tudo que a lei orgânica vai tratar nesse vídeo aqui, mas uma das coisas que eu queria trazer para vocês aqui é a reestruturação e a unificação de alguns cargos. Isso mesmo. O que vai trazer a lei orgânica? O governador vai ter um prazo de um ano para implementar essa modificação, mas a lei já traz o seguinte, os cargos de inspetor de Polícia Civil e oficial de cartório serão transformados em oficial de Polícia Civil. Então vai ter a junção desses dois cargos que atualmente na prática já desempenham a mesma função e nunca houve uma justificativa, desde que eu entrei em 2013, nunca houve uma justificativa do porquê existem esses dois cargos em vez de um único cargo. E aí agora veio a lei orgânica para corrigir justamente essa discrepância que tínhamos aí até então. Então, oficial de Polícia Civil. Outra unificação prevista aí é o de técnico policial de necropsia com auxiliar policial de necropsia. Unificação também desses dois cargos que na prática também desempenham a mesma função. Então sempre que o pessoal pergunta o que faz isso, o que faz aquilo, agora vai ficar muito mais fácil de explicar porque na prática e agora justamente com essa lei orgânica aí, os cargos serão unificados aí num único cargo que agora vai fazer muito mais sentido, já que na prática já era assim que funcionava. E a terceira modificação prevista aí é de transformar o cargo de investigador policial, que antes era de ensino médio, agora para ensino superior. Não sei o porquê a lei trouxe a possibilidade de unificar técnico policial de necropsia com auxiliar policial de necropsia, visto que são níveis de escolaridade diferentes. Um é de ensino fundamental e o outro a previsão para ingressar no cargo é apenas de ensino médio. No texto do projeto de lei, inclusive, que eu estou aqui em mãos, não traz o nome do cargo que teria aí essa junção do técnico com auxiliar policial de necropsia. Só fala que seria aí um cargo de nível médio e que seria um cargo único aí. Agora, o cargo de investigador de polícia, ele já tinha um projeto de lei separado para torná-lo de ensino superior, para o seu ingresso ensino superior. Com o projeto de lei orgânica agora, vai suprir aí a necessidade de uma lei separada tratando do tema. A própria lei orgânica vai trazer essa previsão. Provavelmente, esse cargo de investigador no futuro também passará por transformações aí e sua unificação, mais do que justa também, com os cargos atualmente aí de inspetor e de oficial de cartório, né? Que vai passar a ser aí oficial de polícia ou oficial de polícia civil. Particularmente, não gosto desse nome não, mas fazer o quê? Ninguém pediu minha opinião. Ó, você que estiver procurando material para estudar, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui, que eu deixo os links para os materiais que eu indico. Pessoal, tem muita coisa ainda para a gente ver sobre a lei orgânica. É impossível falar isso num vídeo só ou numa live, porque tem muito conteúdo e o projeto depende ainda da sanção do governador. Então, vamos aguardar o governador assim que sancionar, ou que se não sancionar, eu volto aqui também, né? Mas assim que sancionar, eu volto a começar a falar, e provavelmente vai ser uma sequência com muitos vídeos aí tratando sobre os vários aspectos aí da lei orgânica, né? O seu conteúdo é muito grande para a gente começar a falar aí de promoções, de gratificação, de benefícios, né? A carreira, aposentadoria, né? Tem a previsão de aposentadoria especial, não sei como isso vai ser implementado. Pode ser que os novos aí, que aparentemente haviam perdido a integralidade, paridade, pode ser que os novos sejam beneficiados aí com essa lei orgânica. No que tange aí a aposentadoria, tem que esperar para verificar direito aí o texto. Eu tive acesso a ele a essa semana agora. E vamos esperar, vamos ver o que o governador vai se posicionar com relação a esse texto aí que a Lerge já definiu aí. Foram muitas, muitas e muitas emendas, certo? O que mostra que o texto não estava de acordo aí com a maioria ou com o que a categoria esperava. E a Lerge conseguiu ali, junto ali com os nossos representantes, chegar num texto final que agora depende aí do governador nessa questão aí. Depois a gente vai falar também sobre essa questão de unificação. O que é que isso impacta para os concurseiros, né? Afinal de contas, a unificação dos cargos soma o quantitativo de efetivo. A reestruturação dos cargos também altera esses números aí em cada um dos cargos, né? Afinal de contas, a gente está mudando, transformando dois cargos em um único cargo. Então, se você tinha ali 12 mil vagas para inspetor e 4.500 vagas para oficial de cartório, juntando os dois cargos, você passa a ter um quantitativo muito maior na classe inicial. Tem uma outra previsão que eu vi também, né? Que é interessantíssima ali, né? Não sei se isso vai funcionar na prática, mas toda vez que a vacância for igual ou superior a 35% do efetivo em cada cargo, a Polícia Civil vai enviar para o governador pedido de novo o concurso. Vamos ver se na prática isso vai funcionar. A lei já vai começar com esse envio desse pedido, né? Afinal de contas, a gente está com menos de 50% do efetivo. A vacância é mais do que de 50%, né? Vamos ver se a gente consegue zerar a vacância na Polícia Civil. Espero que a gente consiga. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, inscreva-se aqui no canal. Aqui eu falo de conteúdo policial, principalmente da Polícia Civil. Tamo junto aí. Até a próxima. Valeu. Não, Juvenal. Você que não passou em nada, Juvenal. Não tem como você ser beneficiado, Juvenal. Você não, Juvenal. Primeiro você tem que passar no concurso, Juvenal. Para depois ele fazer sentido para a sua vida. Vai estudar. Fica aí jogando GTA. Aí não, né, Juvenal? Aí não tem futuro.